Bom, quero começar falando sobre essa especulação aqui, no caso que o Cruzeiro tem interesse no atacante de beirada Rony Lopes, atualmente no Sporting Braga, lá do futebol português. E quem que é esse jogador, né Gustavo? Eu entenderia se você falar que não conhece ele, até porque, deixa eu só tirar aqui né, até porque ele não é muito conhecido aqui no Brasil. Ele tem 28 anos de idade, está atualmente no Braga de Portugal, que inclusive foi, no caso, para a Champions League nesse ano, onde foram então 3 jogos disputados e nenhum gol até então. Vale lembrar então, né, de que nessa atual temporada foram 32 jogos, 4 gols e 1 assistência, não foi um desempenho nosso, sensacional, do atacante português, barra brasileiro, até porque ele, aqui ó, ele nasceu no caso no Belém, no Pará, mas desde muito cedo, né, joga na base de algumas equipes lá de Portugal e logo depois na base do Benfica, né. Às vezes também foi igual o Matheus Pereira, que seus pais foram para Portugal, por exemplo, quando ele tinha 12, 13 anos, né, e aí ele começa bem cedo, porque ele só pode sair como jogador do Brasil depois de 18 anos, né. Aqui não, aqui ele já começou basicamente desde o time sub-11, né, então tem muito tempo já, e ele é português de fato. Vale lembrar então, né, de que nos últimos jogos dele, ó, dá para ver aqui, sempre entrando bem no final, ó, nas últimas 5 partidas da Liga Portuguesa, na reta final, ele sempre entrando ali, faltando os últimos dois, né, os dois primeiros aqui, 20 minutos e depois 6 a 10 minutos, inclusive marcou um gol da vitória contra o Vitória de Guimarães, entrando 3 minutos e o cara marcou o gol dessa vitória. Então, realmente um desempenho bem interessante, vale lembrar de que ele é revelado na base do Manchester City, onde o primeiro jogo dele foi em 2012, 2013, que, ó, o Manchester City 3x0 no Watford, lá da Inglaterra, ele fez 4 partidas pelo Manchester City, e aí depois rolou, né, pelo Lille, também pelo Mônaco, onde teve um bom desempenho, olha esse desempenho dele no Mônaco em 2017, 17 gols e mais 9 assistências, foi vendido para o Sevilla, na época aqui, ó, deixa eu ver aqui como que foi a negociação, 25 milhões de euros, um valor bem alto realmente por essa negociação, o Mônaco pagou, né, para o City 12 milhões e revendeu dois anos depois, é, é, um valor de 25 milhões, um desempenho bem interessante. No Sevilla não foi bem, né, apenas 14 jogos e uma assistência, foi emprestado dois anos para o Nisse, Olympiacos e Trois, somando, né, o desempenho aqui nem foi tão ruim, uma média de 5 gols e 4 assistências por temporada, mas longe daquele desempenho que se esperava do Rony Lopes, que atualmente tem 28 anos de idade e aparece aí como uma alternativa. Deixa eu só ver aqui, ó, esse desempenho dele pelo Mônaco, 2017-18, eu acho que o Invapeu já tinha saído, né, né, em 2017. Não, aqui mostra que ele estava, né, em 2017-18, tinha aí a opção no ataque, vamos ver se ele jogou, 17-18, ah não, já começou o ano, né, mas logo depois foi para o PSG, o Mbappé e o Rony Lopes, né, jogaram juntos naquele começo de temporada. Então, é um nome que eu acho interessante? Olha, os números de gols dele são bem baixos, mas para o futebol brasileiro, dependendo, pode ser uma alternativa bacana, que é um setor que o Cruzeiro vinha precisando, né, de ponta direita, que é a principal carência nesse ano. Tá aqui o mapa de movimentação dele no futebol português, claramente reserva, então, apesar dele ter contrato até junho de 2026, se aparecer uma proposta bacana, né, para o jogador, eu acho que o Braga tem grandes chances de acabar negociando ele. Vale lembrar que ele tem um valor de mercado de 15 milhões de reais, caiu bastante, né, o valor dele até aqui, e para o Cruzeiro não é um valor distante, né, olha aqui, ó, o mapa dele de quanto que ele valia em cada um dos anos, e as negociações, para agora esse valor inferior a 15 milhões de reais. Na liga portuguesa, só dois jogos como titular, então, sinceramente, se o Braga receber uma proposta, pode acabar negociando o jogador. O que impede, inclusive aquela matéria que eu falo aqui, é o seguinte, ele tem interesse de permanecer no futebol português, até porque, vamos combinar, né, ele nunca jogou aqui no Brasil, né, saiu muito cedo, e se aparece uma proposta do próprio futebol português, ou, por exemplo, do futebol alemão ali, o futebol italiano, pode ser que ele continue por lá, futebol francês também, né, que todos os anos que ele passou, Lille, Mônaco e Troyes, ele sempre foi muito bem, ele vai ficar por lá, mas se não, pode considerar essa volta para o Brasil, e eu acho que é uma opção interessante, não é muito conhecido, mas pode ser uma alternativa bacana do depósito, beleza? Bora falar aqui sobre o Richard, antes disso, deixa eu tomar uma água aqui. É, foi, esse que é o problema de gravar o vídeo num take só, né. É, tá aqui, ó, essa matéria dele ainda no ano passado, quando ele foi envolvido naquele escândalo de após, após e tudo mais, é, Richard é anunciado por outro clube na Turquia, esses episódios dele, se eu não estiver enganado, foi em março do ano passado, março para abril, e só em julho que ele acabou resolvendo a situação, saiu do Cruzeiro, né, porque estava aquele episódio envolvendo aquele esquema de após e tudo mais, enfim, eu não lembrava certo, então eu não vou ficar falando aqui o que aconteceu, o que não aconteceu, mas vocês lembram que ele foi alvo daquela investigação, e o Cruzeiro rescindiu o seu contrato, é isso. E aí foi para essa equipe na Turquia, mas terminou o seu contrato e ele está disposto a voltar para o Brasil, né, então eu vou deixar aqui para vocês, ano passado ele fez só seis jogos pelo Cruzeiro, um gol contra o Náutico importantíssimo para o Cruzeiro ter passado de fase na Copa do Brasil, mas vale ressaltar, né, é, quando surgiu aquela notícia não tinha clima nenhum para ele ficar aqui no Cruzeiro, e nem acho, por exemplo, que é uma opção agora, tá, sinceramente, ah, mesmo que o Cruzeiro tivesse, nossa, com o Ian Lucas, o Felipe Machado, e os dois ainda adesonados, cara, eu acho que, pelo que aconteceu, eu, sinceramente, ficaria com o pé atrás, e não vai ser fácil o Richard encontrar times, né, para ele jogar, né, depois daquele esquema, porque eu nem diria que os times ficariam com o pé atrás, é muito mais pela questão da torcida, né, se anuncia um cara desse, como que a torcida fica, enfim, teve esses seis jogos muito bons pelo Cruzeiro, tenho certeza que se ele tivesse continuado aqui na Raposa, né, se não tivesse envolvido aquele episódio, ainda quando estava no Ceará, não teve nada a ver com o Cruzeiro, e tenho certeza que ele teve terminado o ano, cara, como titular absoluto, e quem sabe está vivendo hoje, né, os seus 30 anos, outra fase na sua carreira. Vou até deixar aqui os números dele, e as partidas que ele fez pelo Cruzeiro em 2023, foram aqui quatro jogos no Brasileirão, três vitórias naquele início com o técnico Pepa, foram aqui nos jogos, então, contra o Corinthians, 90 minutos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Santos, aquele desempenho sensacional do Cruzeiro, e ainda teve um jogo contra o Náutico na Copa do Brasil, tanto na ida derrota por 1x0 e na volta que o Cruzeiro venceu e acabou conseguindo passar de fase. Então, vai estar aí a disposição do mercado, teve essa especulação dele assim, né, voltando para o Brasil, mas apesar desse nome ter, no caso, voltado assim à tona, não acho que é uma possibilidade nem especulável no Cruzeiro, pelo que já passou. Mas, enfim, acho interessante trazer aqui para vocês. E para terminar, tem essa matéria aqui, ó, do portal O Tempo, falando sobre o Dudu e o Guzmã, que aí falando, né, então, sobre aquele episódio e tudo mais, que lembrando, os dois, né, em 2021, também era o Pedro Lourenço que iria fazer esse investimento, ele deve estar a puxa da vida, hein. Foi um valor de 6 milhões e meio que o Cruzeiro pagaria, e de última hora ele falou que os impostos aqui no Brasil iam ser mais altos e tudo mais, dia 20 de abril. Na época eu já tinha um canal aqui, rapaz, estou ficando velho, hein, e já tinha tempo, viu, tinha desde 2019, desde 2018, no final ali, então tem muito tempo já, e aí acabou que não veio para o Cruzeiro. E, assim, naquele primeiro momento eu até achei bom, porque olha aqui, ó, quando ele fez isso com o Cruzeiro e com o Juno Barranquilla, foi anunciado no Juno Barranquilla também, tá, e aí ele foi para o Atlético Nacional. Não teve um bom desempenho, até porque ele saiu do Atlético Nacional e foi para o Tolima. Então, a melhor coisa dele sair do Cruzeiro e, por exemplo, para o Curitiba, né, então é um time que não vai brigar pelos mesmos objetivos, apesar de que o Cruzeiro também, ultimamente, está bem ruim, mas vamos colocar o Cruzeiro de 2018 e 2017. Mas, enfim, aí não foi bem no Atlético Nacional, 9 gols em 2 anos, em mais de 68 jogos e 3 assistências. A grande questão é, a partir do momento que ele foi para o Tolima, aí sim o jogo dele virou, né, foi nessa última temporada, 10 gols e 8 assistências em 50 jogos, e aí, não contente, em 2024 está melhor ainda, ele vai fazer, do que ele não fez em 50 jogos no ano passado, ele vai fazer nesse ano em 20. Ele já está quase passando com 17 jogos, 10 gols e 4 assistências. Essa é a questão, eu acho até que foi bom ele não ter chegado, porque eu tenho certeza que ele não teria dado certo, porque quem chegava no Cruzeiro em 2021, que ia bem, não tinha como, né, tudo bem, poderia ter ficado em 2021, não ter dado certo, aí em 2022 chegou o Ronaldo e quem sabe ter vivido uma fase melhor, não sei, mas acabou que não veio para o Cruzeiro e fez a menor diferença também não, né, hoje vive uma fase legal, mas o futebol colombiano também não é, nossa, meu Deus, que grande perca que o Cruzeiro fez, não é à toa que ele está avaliado hoje em 10 milhões de reais, e também fez sacanagem com o Cruzeiro, né, é difícil também você ser tranquilo com um jogador desse, enfim, os seus representantes também foram, nossa, lá na Colômbia, o pessoal massacrou eles também, né, que não foi lá para o Juno Barranquilha, depois de ter sido anunciado, e ficou bem queimado o seu filme, depois de ter ido mal também no Atlético Nacional, mas pode ser que saia com um valor interessante lá do futebol colombiano, eu vou colocar aqui para vocês, ó, Colômbia só faz cor, para vocês verem o valor de mercado dele, ele foi comprado por 1 milhão, basicamente, de euros, então, um desempenho até que interessante, ah, não, esse aqui é o futebol feminino, deixa eu ver aqui, o valor dele hoje seria de 2 milhões e meio, né, então, avaliado aí em basicamente 12 milhões e meio de reais, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre esse episódio do Dudu, que foi aí, foi triste, né, cara, nossa, não precisava acontecer, e também desse próximo jogo do Cruzeiro, que você pode apostar aqui na Esportiva, está aqui embaixo na descrição, ó, já esse jogo contra o Bahia, e também as próximas sequências da rodada, tem esse também Palmeiras e Juventude, que eu acho que está com uma cotação bem bacana, nos vemos então aqui numa próxima, outras sugestões de vídeos estão aqui na tela, e é isso, adeus. E é isso, adeus.